Fala meu povo, estamos de volta com o programa da Mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, vem pra cá comigo. Minha gente, um jovem foi preso após agredir a ex dele por conta de mensagem no celular. É, a vítima foi agredida com um soco na boca e ameaçado de morte, depois que o suspeito viu uma mensagem em seu celular enquanto ela dormia. Minha gente, meu Brasil, não acredito nisso. O caso aconteceu no bairro da Compensa. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, coloca aqui. Olha só, segundo informações da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, esse jovem de 19 anos, ele já estava separado há um tempo da ex-companheira de 18 anos, mas eles mantinham uma boa convivência. E no momento em que ela estava dormindo, ele pegou o celular dela para ver algumas mensagens e acabou vendo o que não queria. E por isso, ele começou a enforcá-la, deu socos na boca dela, na região da cabeça e também a ameaçou de morte. Ele saiu do local, da casa dela, levando o celular da vítima. Foi aí que ela foi até a Delegacia Especializada, registrou um boletim de ocorrência e os policiais foram até a residência desse jovem e o prenderam em flagrante. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, que está homenageando o Novembro Azul, né? Está toda de azul, toda de blue. É, minha gente, vem para cá comigo e se diz uma coisa para você. Meu irmão, não vem dar uma de machão, não, dessa forma, viu? Perdeu, perdeu, meu parceiro. Quando você tinha que ser o bom, quando você tinha que ser o cara, quando você tinha que presentear, dar carinho, dar amor, quando você tinha a oportunidade de fazer diferente, você não fez! Você não fez! Aí vai olhar a mensagem no celular da mulher, aí vai se achar o machão batendo nela. Espera aí, meu irmão. Que covardia é essa? Não fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, meu amigo? Aí vem querer dar uma de machão? Depois? Ah, sai dessa, mano. Vem para cá comigo. Safa. A polícia civil pede apoio da população para localizar um rapaz envolvido em um esquema de estelionato aqui na capital. O Anderson Rabelo de Oliveira participava de um esquema cujas vítimas são usuárias de sites de compra e vendas. O crime ocorreu em julho deste ano. De acordo com a polícia, o rapaz agia com o irmão dele e mais um compassa que já estão presos. O trio integrava um esquema que tinha início quando uma pessoa que anunciava produtos em sites de compra e venda era escolhida. A partir de então, o Anderson Rabelo traçava estratégias de negociação com a vítima e o seu compassa, que já está preso. E o seu compasso, que já está preso, na verdade, errei aqui, né, era o responsável por receber esse produto oferecido. Quem puder colaborar com informações sobre a localização de o Anderson, entrar em contato com a equipe do nono DIP por meio dos números 99450-9140. Ou diz que denúncia da delegacia, né? Ou ainda, se você quiser, pode mandar a sua denúncia pelo número 181, que é o canal de delações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. É assegurado o sigilo da identidade dos informantes segundo a polícia. Tá certo, meu povo? Então vamos ajudar a colocar esse bandido aí, ó, esse camarada aí, que gosta de enganar os outros, né? Atrás das gradas. Vem pra cá comigo. Eu vou lá pra Tefé, pra minha terra, onde, minha gente... A Tefé podia estar se destacando por outra coisa, né? O dinheiro não vai ser. Pelo amor de Deus... Aí vem a situação. O camarada foi preso, suspeito de tentar invadir e roubar um posto de saúde na cidade. Os populares ainda chegaram a agredir o suspeito. E por que que nos falaram o camarada? Por que que nos falaram o camarada? É, louvor de Deus, quem traz a notícia é o Sebastião Souza. Coloca na tela. É isso mesmo. O suspeito tentou roubar um aparelho ar-condicionado num posto de saúde aqui no Barro de Jerusalém no último domingo. Pessoas que passavam pelo local viram quando o homem tentava fugir. Perseguiram ele e, ao pegar, agrediram com vários chutes e pontapés. O suspeito se refugiou em uma farmácia do município até a chegada dos policiais. Ele foi levado à delegacia de Tefé, onde permanece preso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sebastião. Teve sorte! Teve sorte, meu amigo! Teve sorte porque é por isso que chegou a tempo. Nem pra encontrar um buraco e andar devagar, viatura, né? Poxa vida, pelo amor de Deus. Olha aí, parece até um coitadinho. Minha gente. Vagabundo Deus. Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo. Amigo, você trabalha pra conquistar seus bens, televisão, geladeira, celular, carro e por aí vai, né? O outro dono resolve tomar de volta. Você sabe quem é o outro dono? É aquele que rouba e vende os produtos para comprar drogas. Mas a história de hoje tem um final feliz. Isso mesmo. Quem conta essa história sobre um camarada que conseguiu recuperar algo que eu não vou entregar a matéria logo? A Wanderley Modesto na tela do Namira. Meu caro amigo Luiz e amigo telespectador do programa Namira. Nós estamos na delegacia especializada em roubos e furtos de veículo. Que tem como delegado doutor Cícero Túlio. E aqui, o cidadão comerciante, Elenilson Santos de Sousa, de 30 anos de idade, está tendo a felicidade. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Contos de fadas. Ele está encontrando a sua Saveiro, que está sem placa no momento, mas a placa dela é NOX 7549. Esta Saveiro foi tomada de assalto no dia 29 de agosto, durante um assalto na Japa Distribuidora, que fica na Avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras. Levaram mercadoria, levaram televisão, levaram uísque, levaram bebida, levaram dinheiro e levaram a preciosa. Levaram o carro dele. Mas hoje, no dia 5, no dia 5 de novembro, novembro azul, ele está revendo o carro dele. Apesar de estar com escoriações, escoriações é para o ser humano, né? É, escoriações é para o ser humano. Mas apesar do carro estar com vida adulterada, estar sem a capota, mas assim mesmo, ele está revendo o seu veículo, que é o veículo de trabalho. É o veículo que ele usa para fazer a distribuição das mercadorias. Agora Japa me fala uma coisa, é muita sorte, né? Sorte aí é sorte, né? É sorte, né? É. Todo flamenguês tem sorte, rapaz. Aqui nós temos sorte, vamos ser campeão, né? Com certeza. Dois caram nata aí. Funciona, bicho? Funciona? Funciona mesmo. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, dizendo que aqui na delegacia especializada em roubo de futebol de veículo, o pessoal trabalha, o Cícero Tulli trabalha. Olha aí, ó. Tchau, Juju! As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, estômago do sapato azul. Azul caneta! Caneta azul! Para o programa da mira! Ei! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Todo flamenguista é gente boa, né? Todo flamenguista é gente boa. Quando aparece um flamenguista sendo preso aí, a gente nem fala, nem comenta, tá certo? Meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, eu também pelo Facebook. Muito obrigado, minha gente, por me receberem aí na sua casa. E eu espero que continue assim. Amanhã tem o último da semana. Eu prometo que amanhã vai ser bom. Vai ser legal. Vai ser legal mesmo, tá certo? Fique tranquilo, não faça... Porque você pode ser o próximo a entrar na...